É isso aí pessoal, sexta-feira, 15 de agosto de 2014, Santos, helicóptero aqui, porque como vocês sabem, houve a queda do avião onde estava o candidato Eduardo Campos, aqui no bairro do Boqueirão. Então, nos últimos dias tem havido muita manifestação, muitos voos de helicópteros e aeronaves para investigar e entender o que realmente aconteceu nesta tragédia do dia 13 de agosto de 2014, bem aqui, olha só, um bairro populoso, que é o bairro do Boqueirão, cheio de escolas, tem clubes, tem também hospital como a Casa de Saúde de Santos, que é logo aqui na rua que nós estamos agora, Armando Salles de Oliveira, que é uma rua paralela onde aconteceu o acidente e ultimamente esses dias as pessoas estão assim chocadas, né, essa aqui é a Casa de Saúde de Santos, que fica a poucos metros, porque o acidente aconteceu praticamente na rua de trás, na outra rua, que é essa rua ali, só que é mais adiante. E aqui os helicópteros estão sobrevoando, ontem mesmo tinham aviões, é... vendo, né, tentando estudar a área, o terreno, e notem que aqui, aqui até que é uma região que não tem muitos prédios, mas pertinho da onde caiu, ele passou por prédios altíssimos, muitas casas, residências, então, e acabou caindo num terreno atrás de um prédio pequeno e os... as pessoas, as vítimas foram todas do avião, né. Essa aqui é a rua Alexandre Herculano, que fica bem próximo ao local. Você repara que ali, olha, tá tudo interditado, tem caminhões de emissores de televisão, realmente uma tragédia que ficou marcada aqui na história da cidade de Santos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.